Legendas por TIAGO ANDRE 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 Ainda bem que eu já saí aqui. Cadê a Shotgun? Bora, 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 bora. De novo. Aff, tem um cara ali em cima, é verdade. Falou? Tem que ser rápido aqui, meu. Tem que ser ninja. Beleza, deixa eu... Me livrar aqui agora. Puta, o Joe não mata ninguém, cara. Isso que é foda. Beleza, peguei o cara. Tava ali em cima. Agora falta você. Falou. Ah, moleque. Doze nesse jogo é a coisa mais divertida do mundo. Ai, cacete. Falou? Bosta. Puta, nessas horas uma granadinha faz falta, viu? Falou? Nossa, quem mandou você entrar na frente do tiro? Double kill, velho. Double kill, nego. Vai, bora, Joe. Bora, Joe. Ai, cadê você, velho? Nossa senhora. Bora lá de novo, então. Ai, caralho. Beleza, ele já foi. Nossa, o Joe é louco. Ele se mete no meio dos caras. Droga. Bom, falou pra você. Você também. Acho que agora tá melhor. Tem mais alguém, será? Vou aqui na... Vou aqui na... No stealth, né? Vai que aparece alguém. Aparentemente tá limpo. Aparentemente, né? Não, tá limpo. Tá limpo. Vambora. Puta, mataram o Marty, velho. O moleque. Que... Que merda, hein? O Vitor falou que ia dar merda pra trazer esse moleque, né, velho? Ninguém quis ouvir, olha aí, ó. Puta dó, mano. Coitado do moleque. Mataram sem dó nem piedade. Mas vamo lá. Vamo lá, porque agora a gente tem que caçar esses filha da puta. Bora. Vamo lá de novo. Vamo lá, chega aí. Tem que perseguir o carro preto. O carro preto, que é o... Que é o Clemente. Não se preocupe. Não se preocupe sobre isso. Apenas siga o Clemente. Ele está em uma memória branca. Vai, estoura esse carro branco logo, Joe. Aqui vai, Wander. Boa trabalho. Clemente está próximo. Aqui vai, Joe. Vai, Joe. Vai, Joe. Agora. Agora a sua chance, Joe. Vai, rebenta. Vai, 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 vai. Estoura. Acho que agora eu consegui. Esse é o fim dele. Não tenho certeza de que nós nos observamos. Beleza, acho que agora foi. Isso é para Marty. Agora está terminando. Vamos para o meu lugar. Finalmente matamos esse maldito. Depois de duas tentativas fail, a gente conseguiu matar esse desgraçado. Daí voltamos para o apartamento do Joe. De boa. Vamos ver o que vai rolar na cutscene. Vamos ver o que vai rolar na cutscene. Algo que vai rolar na cutscene. Eu me desculpe, mas a culpa acontece, certo? Vá para o falcão amanhã para ganhar seu dinheiro. Sim, o que é. O que você está desculpando? Ok, desculpe agora. Ok, calma. Eu me desculpe também. Mais do que você acha, mas você conhece os riscos. Você também! Ei, isso foi um trabalho perigoso. Você levou ele e morreu. O que? Você acha que a guerra era diferente? E Eddie não sabia os filhos, então não se culpem ele. Você deve ir para casa. Ok, bom. Dê-me um minuto para ser mudado. Eu estou desculpado, filho. Eu estou desculpado. É, o Joe ficou mal aí pela morte do menino, né? Do Marty. Mesmo porque foi a ideia dele de levar ele na missão, então ele deve se sentir um pouco culpado com isso. É foda, bicho. É foda essas coisas. Não é fácil não. E agora eu tenho que ir para casa somente aqui. Vamos lá, então. Eu preciso pegar o carro. Eu espero que o meu carro esteja aqui ainda, eu duvido. Mas nunca se sabe, né? Deixa eu ver na garagem aqui. Ah, está aqui mais ferrado do que não sei o que. Mas eu tenho dinheiro para arrumar, então. É só eu dar um repair. Pegar meu carrinho massa aqui. E ir para casa. Então eu vou lá para a casa do Vito. Depois eu volto. Bom, pessoal. Beleza. Então chegamos aqui na casa do Vito. Que é essa daqui. Essa casinha massa aqui. Vamos lá. Vou guardar meu carro na garagem aqui. Nossa. Para que pegar cover para entrar em casa, né, Vito? Não precisa. Vamos lá. Agora eu preciso dormir. Cadê a cama? O quarto. Não, aqui é o banheiro. Fecha a porta. Aqui é o quarto. Vamos lá. Use bed. Dormir. Ainda não encerrou o capítulo, pessoal. Eu pensei que tinha encerrado esse capítulo já. Vamos lá. O telefone está tocando. Cadê o telefone? Aqui. Vamos ver, vamos ver. Quem é? Olá. Sim, é isso o Vito? Quem está perguntando? O nome é Leon. Eu sou o baratendor do Lone Star. Eu te chamo porque o Joe Barbaro me deu o seu número. Diz que ele é um amigo de vocês. Sim. O que é ele? O que é o jovem? Eu sou o meu top shelf hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty. E agora ele é só para jogar salty sobre mim. O que o diabo está falando? O seu amigo está fora de controle, cara. Ele está voando com a arma e a coisa e nós não podemos falar nada com ele. Great. Agora, olha. Eu vou cortar você quando eu chegar lá. Entendeu? Tudo bem, cara. Tudo bem. Só se acelerar. Tudo bem. Quantas pessoas estão no bar agora? Só eu agora. O joint estava saindo há uma hora atrás, mas agora todos estão se despedindo. Tudo bem. Escute. Clique o lugar até que eu chegar lá. Eu vou estar lá em um minuto. Ok, gotcha. Bom, beleza. A gente precisa ajudar o Joe. Ele está bêbado em um bar e causando problema por causa do Marty. Eu não posso sair de... Ah, eu não posso sair pelado. Que droga. Eu ia sair de... Eu ia sair... De cueca mesmo. Mas o jogo não deixa. Que droga. Não é igual no Sleeping Dogs ou no GTA que você pode sair com a roupa que você quer. Então vamos buscar o Joe lá, vai. Vamos lá buscar o Joe. Ele está bêbado no bar. Causando problema por causa do... Da morte do Marty. O cara do bar disse que ele está lá muito louco, bêbado. Balançando a arma para lá e para cá. E que alguém pode chamar a polícia e tal. Então vamos lá. Resgatar ele antes que seja tarde. Chegamos aqui no bar. Vamos entrar e ver se... A gente consegue alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo enxergar o Joe pela janela. Não, eu não consigo. Ah, Vito, você está aqui. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Agora, olha. Eu tento cortar ele. Mas o diabo ia sair de mim se eu fosse. Ok, marca essa porta. Só dê-me um minuto com ele. Onde está ele? Matou o cara. Mas puta que eu pariu. É um idiota, velho. Tinha que ser gordo. Gordo só faz gordice. Puta merda, viu? Gordo só faz gordice, velho. Puta que barulho, hein, Joe? Vai se fuder. Vamos ter que pegar o corpo do cara aqui, né? Olha que merda, cara. Aff, velho. Além de tudo, o cara está a trabalho. Matou o inocente por nada. É um merda mesmo, hein, Joe? Caralho. Provavelmente vamos ter que enterrar esse cara, né? Bom, beleza. Levar o Joe pra casa e o corpo. Vai fazer o que com ele? Nossa senhora. Estou bem de volante. Mas beleza, né? Vamos chegar até o destino aqui. Vamos levar o Joe pra casa. Depois vamos ver o que vai acontecer com esse corpo. Ok, então, beleza. Pessoal, chegamos aqui no apartamento do Joe, né? De novo. Você vai se trazendo o bêbado. Então tá, deixamos o bêbado na casa dele aí. E agora eu preciso me livrar do corpo. Eu sabia, né? Então eu vou até o lugar que tem que... Tem que jogar o corpo fora. Eu já volto. Nossa, pessoal. Chegamos no meio do lixo aqui pra... Pra jogar o corpo. Na verdade é um ferro velho. Vamos lá. Vamos colocar um carro aqui, então. Ah, eu vou destruir o carro. Que básico. Muito básico. Eu pego... Tipo... Quer ser livrado de um corpo? Destrói o carro. Vamos ver. Ah, não vai dar pra assistir. Nossa, ganhei dinheiro ainda. Bom, beleza. Tenho que ir embora. Ah, ainda bem que tem um carro aqui. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Beleza. Tá aberto. Então vamos lá. Voltar pra casa do Vito. Assim que eu chegar na casa dele. Eu volto. Beleza, então, pessoal. Chegamos aqui na casa do Vito. Deixa eu largar esse carro aqui. Porque esse carro não é meu mesmo. E também não tem interesse nenhum em guardar ele. Deixa eu entrar em casa aqui de novo. Voltar pra cama. Apagar as luzes. Frescura, né? Tomar uma Coca-Cola aqui antes. Tomar um refri. Pro escurite do cacete. Deixa eu ir logo lá pro que interessa. Ah, liguei um rádio. Eu só queria apagar a luz. Como é que seja? Vai, vamos logo pro quarto aqui do Vito. Use the bed. Vamos dormir. Que agora sim a gente deve passar de capítulo. Bom, então beleza. Chegamos no capítulo 11. Isso encerra o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei, um favorito, um comentário. Se inscreve aí no canal. Me segue no Twitter e também curta o vídeo no Facebook, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Falou. O que é isso aí?